Estamos aqui na companhia da atriz Mariana Palom. Mariana, oi, tudo bem? Muito obrigado pela tua participação aqui no Divã Cultural. Como é que foi pra você? A gente está agora no último mês aqui da apresentação no Rio, da peça Relaxa, que é sexo. Depois vocês vão pra uma temporada em São Paulo. Mas como é que foi pra você o processo de participar desse elenco? Foi muito bacana, muito produtivo. Aprendi bastante. Eu faço peça desde pequena, mas com certeza é o primeiro projeto grande e com um diretor reconhecido nacionalmente. Pra mim foi enriquecedor, com certeza. Aprendi muito, assim. Aprendi. A gente estuda a vida toda, mas com certeza você, né, trabalhando ali, vivendo, vivendo três meses. A gente está desde julho vivendo isso e com certeza é muito enriquecedor e às vezes vale mais do que estudar. Com certeza a gente tem que estudar, mas... Eu não ia pedir. É acrescentar muito, com certeza. E o processo de seleção? Como é que foi? Foi muito bacana. Teve seleção de canto, de improvisação. E eu canto desde pequena. Meu pai é músico e isso me ajudou bastante a me reunir uma baixa. E foi isso. Foi bem legal, assim. Começamos com mais atores e foi diminuindo. E agora estamos aí. E você tem um projeto também ligado à música, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente, Dacinha. Então, eu pergunto. Tem uma dupla chamada Sirenas. A gente deu um tempinho agora, mas a gente pretende voltar com força total. O nome dela é Renata. Tem um projeto solo também. Estou pra lançar uma música agora. Uma roupagem nova da música Vem Chegando em Verão, que é com o Renato Roquete. Eu gravei com ele. E é isso. Estou com um projeto de soltar ela com amigos meus lá da UFRJ. Eu faço licenciatura em dança, dançando. E é isso. Sempre produzindo, correndo atrás. Não, e você também teve um bom tempo que você se destinou muito ao teatro infantil, né? Esperamos que você volte também, galera. Sim, adoro criança. Amo criança. Inclusive, pretendo dar aula pra criança de teatro e dança. Eu faço licenciatura em dança. Pretendo unir as duas coisas. E fiz muito tempo o Elsa. Ainda faço um evento ou outro. Pra poder, né? Tá sempre perto. Gosto bastante de criança. E dá uma chamadinha da peça Relaxa Que É Sexo aqui pros nossos internautas que acompanham o trabalho aqui do Divã Cultural. Gente, vem assistir Relaxa Que É Sexo. É a penúltima semana. Sexto a sábado e domingo. Sexto e sábado, nove horas. Domingo, sete. Vem, gente. Não deixa de vir. Tá muito legal. E quem não conseguir vir aqui no Rio, vai em São Paulo. Mas não deixa de assistir. Ok. Muito obrigado, Mariana. Obrigada a você. Beijo. Obrigada. Obrigada.